Você é bonita todos os dias. Festival da Beleza Lojas Americanas. Colestom, R$ 15,99. Isso mesmo, Colestom, só R$ 15,99. Hidratante Monange ou Paixão, só R$ 2,99. Tá muito barato. Kit Shampoo mais condicionador Pantene, por apenas R$ 15,99. Imperdível. Creme Dental Colgate Triplação, R$ 0,99. Só R$ 0,99. Lojas Americanas, todo mundo vai.